Na região administrativa da Emater de Santa Rosa, segue a colheita da soja. As perdas de produtividade chegam a 60% na média das lavouras de soja colhidas nos 45 municípios de abrangência da região. A região noroeste do estado é uma importante produtora de grãos, sendo que a área de soja é de mais de 750 mil hectares. Atualmente, estima-se que 40% da produção já estejam colhidas. No entanto, as perdas de produtividade na região em relação à estimativa inicial têm sido de mais do que o dobro da média do estado. As perdas de produtividade chegam a mais de 60% na média das lavouras de soja colhidas nos 45 municípios de abrangência da região administrativa da Emater. Bem, nós temos um ano complexo, certo? Todas as estiagens são diferentes, mas esta tem uma característica muito forte em relação às variações de rendimento que nós temos dentro das propriedades dos municípios. Então, nesse momento, a gente tem produções de 3, 5 sacos por hectare, 20 sacos por hectare. Então, não só de produtores. Então, é um ano difícil. A região noroeste, que já tem um bom volume colhido, tem apresentado isso. Não é surpresa muito grande para a Emater. Esperamos que em outras regiões haja uma compensação. Mas é, sim, um ano difícil, onde, aliás, mais um ano difícil que nós estamos passando, onde, nessa região, então, nós temos essas perdas elevadas, que têm trazido grandes prejuízos para os produtores, um envolvimento muito grande. Se confirma isso pelo envolvimento que os técnicos têm em atender às perícias. Então, vivemos essa dificuldade novamente em relação à estiagem. Quais são as alternativas que estão surgindo, sendo apresentadas para os produtores nesse momento? Na verdade, nesse momento, nós servimos mais de levar uma palavra de consolo para o produtor, porque é um momento de desânimo. Isso não é bom, você ter essas notícias ruins. Mas você vê já na questão da própria perspectiva do trigo, certa preocupação que os produtores estão tendo com os solos. E isso demonstra a resiliência que nossos produtores têm na atividade. Porque é uma indústria a céu aberto. E esses três anos, com essas enormes dificuldades apresentadas, esse ano também, além da questão da estiagem, as temperaturas elevadas, que têm reflexos que estão sendo avaliados pela própria pesquisa. Então, é sim difícil, mas os produtores já estão buscando já a próxima safra. E essa que é a grande vantagem, talvez, que nós tenhamos na agricultura, que é um sistema de produção muito dinâmico, que você não pode ficar se lamentando muito tempo, apesar da grande dificuldade e aquilo que os agricultores passam. E quando você chega ao extremo de não ter água, é mais difícil ainda. Mas esperamos que esse ciclo tenha se concluído agora e nós consigamos nos preparar melhor com a questão de solos, com a questão de irrigação, que são as estratégias para minimizar essas dificuldades. E agora, de inverno, então, se preparar para fazer um bom plantio de cereais de inverno, ou, enfim, a estratégia melhor a ser adotada em um sistema de produção, que é aquilo que dará sustentação para a atividade. Esses números, então, especificamente na região noroeste, vão impactar os números, a estimativa, então, da safra em todo o estado? Sem dúvida. É uma grande região, nós aí, é uma área expressiva que nós temos. Então, se nós fizesse a observação a nível do estado que fosse toda essa área, os nossos números seriam muito mais difíceis. Então, aquela região tem uma dificuldade maior, outras regiões também. Então, com o avanço da colheita, começam a se ajustar os números que são levantados e consolidados agora, depois, quando se encerrar a colheita. Mas é, sim, mais um ano difícil e muito difícil. Obrigado. Vamos lá.